Ciranda que é de todos Venham, venham Todos podem entrar Vamos dar as mãos E deixe o coração pulsar De Pernambuco, o gingado Do cirandeiro, a sorrir Também temos que lembrar Da ciranda de Paraty O amor se espalha no vento O coqueiro a balançar Um viva com muito orgulho A rainha Lia de Itamaracá Viva! Eu sou Lia da beira do mar Morena queimada de sal e de sol Da ilha de Itamaracá Essa ciranda não é minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós A melodia principal quem tira É a primeira voz É a primeira voz É a primeira voz Essa ciranda não é minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós A melodia principal quem tira É a primeira voz É a primeira voz Pra se dançar ciranda Juntamos mão com mão Formamos uma roda Cantando uma canção physical, sexual, sexual, sexual Atamblinhas, sexual, sexual, sexual zum Eu estava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Eu estava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Essa ciranda quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Itamaracá Pode cantar Essa ciranda quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Itamaracá Tchau, Lia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?